Música Há poucos meses tivemos o lançamento de Call of Duty Modern Warfare E esse foi um dos jogos mais esperados de toda a franquia Call of Duty e também do ano Ele chamou muita atenção pela sua campanha polêmica e realista E também pelo seu modo campanha que dividiu os gamers por suas ideias diferentes De qualquer maneira milhões de pessoas compraram, experienciaram e ainda experienciam Call of Duty Modern Warfare todos os dias Mas isso não significa que o jogo é perfeito, bem pelo contrário O jogo tem diversos problemas E embora aqui na Central a gente o que mais faz é criticar games, é criticar empresas e desenvolvedores Existe uma maneira bem específica de fazer isso e não é essa maneira que os gamers estão fazendo Galera, quem fala com vocês é online da Central E agora eu acho que vamos passar pra vocês essa notícia triste e pesada De que gamers estão ameaçando a família do diretor de Call of Duty Modern Warfare E por quê? Porque eles não gostaram de alguns aspectos específicos do jogo É simplesmente inaceitável um tipo de pensamento desses É inaceitável, cara A gente faz, como você disse, as críticas A gente mostra tudo que tá errado nos jogos Dá opinião, testa Mas a gente não chega aqui e fala que o desenvolvedor, a família do cara tem que morrer Que nem tão fazendo, ameaçando Ridícula essa galera que não consegue diferenciar o trabalho dos caras com o pessoal Os caras tão atacando a família do cara, sendo que não foi eles que fizeram o jogo Os problemas estão ali no game, é criticável Mas os caras tão fazendo da forma totalmente errada Ameaçando, dizendo que os caras tem que morrer Mano, isso aqui é inaceitável Não faz o menor sentido Você vai entender essa história por completo Mas antes de mais nada, eu só convido você que tá assistindo A se inscrever aqui na Central Clicar no sininho de notificações Pra não perder nada, beleza? A gente posta dois vídeos por dia Um ao meio-dia, outro às sete à noite Então clica no sininho pra não perder nenhuma novidade E galera, como eu falei O lançamento de Call of Duty Modern Warfare foi marcado por polêmicas O seu modo campanha foi bem chamativo, foi bem realista Foi bem violento e visceral E cara, apesar dele ter alguns problemas Eu acredito que foi um modo campanha incrível Agora o que realmente dividiu os fãs Foi o modo multiplayer O modo multiplayer de Modern Warfare implementou algumas novas ideias diferentes Algumas mudanças na gameplay geral da franquia Call of Duty E algumas mudanças, inclusive, que muitos jogadores não gostaram Eu acho que uma das mudanças que a gente mais falou aqui na Central, né Nos últimos meses Quando a gente fez vídeos dedicados de Call of Duty Modern Warfare aqui no canal Foram mudanças como, por exemplo O movimento do seu personagem Quando ele anda, quando ele corre Os passos são tão absurdamente altos Que você consegue ouvir do outro lado o quarteirão Então o cara já sabe que você tá indo E isso faz com que seja mais propício de haver campers Por que eu vou ficar correndo no mapa Sendo que eu posso ficar parado ouvindo o cara E atirar nele de surpresa Os mapas também estavam favorecendo o camper, né Mapas bem grandes, várias entradas Vários spawns pra ficar camperando Também tinha a questão do multiplayer Também ter o respawn totalmente cagado, né Tipo, você morria e nascia automaticamente No mesmo lugar que os caras já estavam te esperando Marcando pixel já pra te matar Então era um negócio que tava totalmente desbalanceado E, inclusive, agora, recentemente Eles já deram alguma melhorada nas coisas Entrei pra testar um pouquinho mais Os passos já diminuíram o barulho Já tá dando pra jogar um pouco melhor Mas é só pra vocês perceberem, né A quantidade de problemas que o multiplayer de Call of Duty Tá sofrendo em relação à comunidade, né A gente teve a implementação de algumas ideias Mas elas não estão sendo tão bem aceitas assim, né Nem todas as ideias foram tão boas Só que, apesar dessas mudanças Serem negativas Dependendo da sua opinião sobre Call of Duty Muitas estão sendo criticadas Em fóruns, em vídeos Em outras redes sociais Sobre como os diretores, né Como a equipe de Call of Duty Deveria trabalhar E, claro, é o que a gente sempre fala na central A gente tem que criticar A gente tem que reclamar Porque se a gente não reclamar, galera Se a gente não criticar os jogos As empresas E compartilhar essas notícias Que a gente traz aqui pra vocês O mundo dos games nunca vai mudar Aí vai continuar lançando Micro transação e lootbox em todos os jogos Eles vão continuar lançando Jogo ano após ano Após ano Com a mesma qualidade cagada Cada vez mais DLCs E cada vez menos A gente vai ter uma experiência gamer decente E já tá tendo resultado, né Porque você mesmo falou da EA aí A gente tá há quanto tempo já reclamando da EA Desde o Battlefront lá Tá tendo muitas críticas em cima deles Pela questão de lootbox E agora, recentemente Eles lançaram dois jogos Seguidos Single player Que foi o Star Wars e o Need for Speed E os dois jogos são ótimos E sem microtransações Então, alguma coisa já mudou E não foi porque a galera ficou quieta, né Foi porque falou Exato A gente tem que se posicionar Tem que reclamar Tem que criticar Tem que dar feedback Com certeza Mas a maneira que A comunidade de Call of Duty tá fazendo É inaceitável Galera A gente tem o co-diretor de design Do multiplayer do Call of Duty Modern Warfare Que é o Joey Sackat E, cara Ele é um daqueles desenvolvedores Que é bem ativo No subreddit Do Modern Warfare Na verdade Toda a Infinity Ward O estúdio responsável Por Modern Warfare É bem ativa No seu subreddit Eles entram bastante em contato Com os fãs Pegam feedback Respondem comentários Respondem dúvidas E, em geral É muito bom Quando a gente tem desenvolvedores Que se aproximam dos fãs Respondendo, né E tendo uma ligação mais forte Entretanto Devido a esses problemas Do multiplayer Devido a essas ideias implementadas Que não foram bem implementadas Por de fato Muitos fãs estão reclamando Criticando o jogo E, cara Eu consigo compreender Criticar o jogo Criticar a equipe Criticar a empresa Mas o que tá acontecendo agora São ataques pessoais O diretor Joey Cassatt Já disse Em mensagens públicas Recentes Que ele está recebendo Mensagens privadas De players De Modern Warfare Falando Abre aspas Como meus filhos Deveriam sofrer Uma morte lenta E terrível Meu Deus, velho A gente também tem Mensagens Em que ele diz Que ele gostaria De, abre aspas Preferia ver Menos mensagens privadas Sobre como os meus filhos Deveriam sofrer Mortes terríveis Eu vou passar Menos tempo aqui No subreddit Do Modern Warfare Obrigado a todos E continuaremos A trabalhar Incrivelmente Em nosso jogo Ele diz Que tem sido Um tempo duro Pra ele E por causa disso Ele vai se afastar Mais do subreddit Bem, por consequência Não só dessa ação Com esse diretor Mas também Com outros Desenvolvedores Do Modern Warfare Já está sendo Confirmado pela comunidade Que A Infinity Ward O estúdio Do Modern Warfare Era muito mais ativa No Reddit Antes do lançamento Do jogo E agora Após o lançamento Do jogo Eles estão cada vez Menos respondendo Participando E dando feedback E aí eu te pergunto Por que será Que os desenvolvedores Estão dando a cara Cada vez menos Do subreddit Por que né Por que será Porque estão ameaçando A família dos caras Que não tem nada a ver Com o desenvolvimento do jogo Os caras fizeram o jogo Tem problemas Critica o problema Vai lá mano E diz Arruma esta porra Arruma essa merda De passo Arruma essa merda De respawn E faz direito o jogo Mas não bota Mas não bota a família Do cara do meio Os filhos do cara Não tem nada a ver Com isso Não sabe nem a idade Pode ser tipo um bebê E você está falando Um monte de merda Esse é o famoso Tóxico Essas são as pessoas Realmente tóxicas Na internet A galera adora Rotular eu e o White Aqui de tóxicos Até zoou Nas minhas redes sociais Que eu sou um youtuber tóxico Mas a realidade É que o verdadeiro tóxico É esse É o cara que está Desejando mal Para a família De um desenvolvedor A diferença é que a gente Critica alguma coisa No jogo Ou uma empresa De forma bruta De forma com raiva Porque esse canal aqui Não é uma mídia A gente não é um canal A gente não é uma higiene A gente não é uma vox A gente não é uma mídiazinha A gente é Não somos jornalistas Exato A gente é Dois jogadores de videogame A gente joga videogame E a gente compra jogos A gente é consumidor Então esse canal aqui É de consumidor Para consumidor A gente passa A indignação De uma pessoa Que paga caro Para o jogo E recebe uma bosta E é por isso Que a gente xinga É por isso Que a gente fica bravo Porque a gente É que nem vocês Ponto A gente é dois caras Aleatórios Que fala sobre videogame E é isso A gente não é uma mídia A gente não está aqui Para apenas passar A informação para vocês A gente está aqui Para dar opinião E é por isso Que o canal é desse jeito E vamos falar a realidade Se a gente está nervoso É porque é revoltante A situação do mundo dos games Olha o novo Pokémon Não tem o Pokédex completo Olha os últimos Battlefields Repletos de microtransação Olha os últimos Call of Duty Uma encheção de linguiça completa O penúltimo Need for Speed Tinha lootbox Jogo de carro Com lootbox Cara Então o mundo dos games Está indo para um buraco Que não tem como Não ficar revoltado Mas tem limite também A gente critica Sim Por isso que a gente critica A gente reclama E com razão Temos que criticar as empresas Os estúdios Os desenvolvedores Agora Falar que os filhos dos caras Têm que sofrer uma morte lenta Pelo amor de Deus Entende? Agora na boa Esse tipo de crítica Que eles estão fazendo É uma maneira totalmente inaceitável E é aquela coisa Você pega uma mensagem Certa Correta Mas está fazendo De uma maneira Tão errada Que é indefensável Nesse caso específico Entende? A galera tem que saber Balancear A revolta A raiva Com a maneira Que se critica Entende? E com certeza Isso aqui É uma minoria Não deve ser De muita gente fazendo Deve ser uma meia dúzia 6, 7, 10 caras Falando besteira Não seja que nem esses caras Isso aqui é pra usar como exemplo Se você for num Reddit Reclamar sobre algum jogo Cara Reclama sobre o jogo Fala sobre o jogo Exclusivamente Dele e do desenvolvedor Que fez o jogo Não fica falando Da família do cara Que não tem nada a ver com isso É basicamente isso Aposto que é a minoria Da minoria isso aqui É a escória da escória Exato A gente tem que traçar uma linha E eu acho que essa é a linha É quando você separa Uma marca do pessoal Não tem que passar pano Pra marca Pra jogo Pra franquia Não tem que passar pano Pra porra nenhuma Sabe por quê? Porque a gente é consumidor Eu tô pagando Eu tenho o direito De reclamar o quanto eu quiser Agora Quando é uma pessoa Cara Aí você tem que Sabe Ter um bom senso De separar O trampo dele Da vida pessoal dele Com certeza cara É que a central é boa Até você falar mal do meu jogo É Exatamente Eu amo a central Ela é boa pra caramba Fala a verdade Até falar mal do jogo Que eu gosto Que eu sou fã É isso cara Falou mal da minha franquia Vou ter que fazer Videozinho dando exposed Ou dando indiretinha Ou qualquer coisinha Porque falaram mal Do meu joguinho A gente tá numa situação Galera Tem que hoje em dia A galera faz essas ameaças Falam mal da família Das pessoas Por causa de uma opinião Entende? Assim É um chororô Desgraçado É uma toxicidade Em outro nível E é uma passação De pano Absurda Galera tem que separar Tem que saber separar Todas essas coisas Críticas pra empresa Tem que ocorrer Sim Se não Você como consumidor Vai pagar caro Por merda Agora Se a gente não poder separar Uma opinião pessoal De uma pessoa De uma empresa Aí meu amigo Você não tem nem o direito De estar na internet Porque você não sabe Utilizar da mesma Você não sabe Utilizar da sua liberdade E você não sabe Utilizar do seu meio De voz Põe a mão na consciência Pense duas vezes Antes de criticar Como criticar Se todo mundo Pensasse duas vezes nisso O mundo era um lugar Bem melhor Mas né Olha a situação que a gente tá Chega um momento Em que o cara Não pode fazer um jogo De uma maneira diferente Que falam mal Dos filhos dele Falando que os filhos Têm que morrer É a situação atual Da internet Então por favor Como o White falou Esse é um exemplo De como não ser Um gamer na internet Não sejam assim E continuem criticando Continuem reclamando E continuem expondo Essas safadezas Das empresas Continuem Não parem Mas da maneira certa De qualquer maneira galera Agora que vocês estão Ciências dessa novidade Eu pergunto pra você Que tá assistindo esse vídeo Qual é a sua opinião Em relação a essa situação Com o diretor de Call of Duty O que você acha Desses poucos gamers Tóxicos Que corrompem É uma laranja podre Que corrompe a cesta Deixe a sua opinião Nos comentários Eu quero saber O que vocês pensam Em relação a tudo isso Beleza? Não se esqueça também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Pra não perder Nenhuma novidade Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado Pela sua atenção Espero que vocês tenham Um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu